Hello kids! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Teacher Luma, professora de inglês do Colégio Santa Rita e essa é mais uma aula do quinto ano do Ensino Fundamental 1. Vamos lá! Como vocês já sabem, a gente está agora iniciando uma nova unidade e é a unidade 4, a Unit 4, e ela fala sobre Health. Health, que é saúde. Quando você pensa em saúde, você pensa em doenças do corpo, em doenças, você pensa em coisas que você pode fazer que são saudáveis, coisas que não são saudáveis e por aí vai. Olha só, nessa imagem aí, na página 34, 35, 34 e 35, nós temos uma criança que ela está com a sua mãe, né? Está com a mãe dessa criança, da própria criança, o menino, ele está num consultório médico e a médica pergunta assim pra ele What's the matter? Qual o problema, né? O que é que você está sentindo? E ele diz My knee hurts My knee hurts O meu joelho dói E ela falou assim Let me see it Me deixe ver Como vocês podem ver, a mãe dele está segurando uns patins de gelo Então provavelmente ele estava patinando no gelo e se machucou Aí, agora, a gente vai ver essas partes do corpo que são tão importantes Vamos lá Ó, logo aqui na segunda questão Tem as parts of the body, né? Que é as partes do corpo Letra A Nós temos Neck Neck Pescoço Neck Na letra B Temos Hand Que é mão Hand Ok? Letra C Finger Finger Dedo da mão Ok? Um finger é um dedo da mão Elbow É cotovelo Elbow Knee Como a gente acabou de ver É joelho Knee Tia, mas tem K, N, E, E Então não é K, N, E, E É NIE, sem pronunciar o K, e dois E tem som de I, ok? NIE. F tem FUT. FUT. Na mesma forma que o nome NIE, que tem dois ES juntos, tem som de I, dois OS no nome FUT, junto, tem som de U, igual em FOOD, de comida, certo? TOOS, de escolher. Então, temos também a letra G, que é TOE, 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 é dedo do pé. Vamos lá ver de novo. NECK, NECK, HAND, HAND, FINGER, FINGER, ELBOW, ELBOW, NIE, NIE, FOOT, FOOT, TOW, TOW, TOW. Aí, na terceira questão, pergunta assim, diz assim, check, ou seja, marcar o check, o tick, check. What John hurt? É pra você marcar o que o John machucou. O John é esse garotinho que a gente viu. Aí tem aqui. Ele machucou a head, a cabeça dele, a face, a cara. Ele machucou the knee, o joelho. Ele machucou the foot, o pé. Então, ele machucou o joelho, né? Então, the knee. He hurt the knee, ok? Então, você vai lá e marcar o tick na letra B, ok? Agora, na página 36, tem assim, listen and number the pictures. Vocês vão ouvir e numerar as imagens de acordo com o que vocês ouvirem, tá bom? Por exemplo, o número 1, aí vai dizer qual parte do corpo está doendo. Você bota o número 1, tá bom? Vou dar play no áudio pra gente continuar. Activity 1 Listen and number the pictures Number 1 My neck hurts Number 2 My finger hurts Number 3 My elbow hurts Number 4 My knee hurts Number 5 My toe hurts Então, na primeira questão, a gente vai agora enumerar de acordo com o correto. Vamos corrigir. O número 1 The neck My neck's hurting Meu pescoço está doendo. 2 My fingers hurting Ok? The finger O dedo 3 My elbow is hurting Ou seja, meu cotovelo está doendo. 4 My knee is hurting Ok? E por último My foot Número 5 My foot is hurting Muito fácil essa atividade, certo? Olha só No top brick Que é o tijolinho do pensamento Na página 36 Tem assim Always protect your body Always protect your body Sempre proteja o seu corpo Como é que a gente pode proteger o nosso corpo? O que é que você acha que a Nick Brick está usando aí? Ela está usando capacete Ela está usando proteção nos joelhos, no cotovelo, certo? Então, ela está usando joelheiras, cotoveleiras e outras coisas que a gente pode não estar vendo aí. Mas Como será que fala essas coisas em inglês? Vamos aprender? Olha só A gente aqui tem essa lista E eu vou mostrando para vocês o que significa cada um deles, tá bom? No livro de vocês tem também Essas imagens Que vai ser na página 37 Ou seja, na page 37 Mas Não se apressem que eu estou ensinando a vocês aqui Prestem atenção Elbow pads Elbow pads Elbow é cotovelo Pads são Proteções Então, tipo Elbow pads seria Cotoveleiras Elbow pads Knee pads Já que elbow pads é Cotoveleiras O que seria Knee pads? Seria Muito bem Joelheiras Ok Essa terceira É globes Globes Que são luvas Ok Helmet Helmet É Capacete Athletics Mouthguards Ou Sports Mouthguards Mouthguards São proteções Bucais Não tem quando os lutadores de UFC vão lutar e eles colocam o negócio na boca pra não machucar os dentes e bater e morder a língua, sabe essas coisas? Então, isso se chama mouthguards Só que existem dois tipos de mouthguards Tem o mouthguards que os dentistas usam nos pacientes pra manter os dentes quando a pessoa usa aparelho por muito tempo aí tem que usar de noite pra que o dente não volte pro lugar, certo? Não fique todo de novo E tem os atletics Mouthguards Que são os protetores bucais usados no esporte Que é, ó Como é? Eles botam na boca Tá bom? E Swimming glasses São Óculos de natação E também são chamados de Googles Googles Ok Olha só as mesmas imagens aí na segunda questão na página 37 Só que aqui, como a gente já aprendeu o nome das proteções, a gente agora vai saber onde usa cada uma delas Muito fácil Complete the sentences with the words from the box Complete as frases com as palavras da caixa Quais são as palavras? Elbows Eyes Hands Head Knees E teeth Ok? Vamos lá We wear Elbows Pads To protect our Elbows Muito bem We wear Knee pads To protect our Knees We wear gloves To protect our Hands We wear A helmet To protect our Head We wear A Mouthguard A sport Mouthguard To protect our Mouth Ou Our teeth No caso A palavra seria Teeth, né? Que é aquela que é dentes Ok? Teeth Eu coloquei errado, gente Fui respondendo De cabeça, sabe? Me desculpem Troquem aí por teeth Ok? E We wear goggles To protect our Eyes Tá bom? Então We wear Elbows Pads To protect our Elbows We wear Knee pads To protect Our knees We wear gloves To protect Our hands We wear A helmet To protect Our head We wear A sport Mouthguard To protect Our teeth If We wear Google To protect Our eyes Muito simples, né? Vamos lá We wear Significa Nós usamos Ou nós vestimos Wear É o verbo Vestir Ok? Mas a gente não diz Que veste um capacete Que veste um óculos Que veste Um protetor bucal A gente diz Que usa Né? A gente usa Cotoveleiras Usa É Joelheiras Usa luvas, né? To protect É o verbo Proteger Ou seja Mas quando você Bota nessa frase aí Você não diz Nós usamos Óculos Proteger Nossos olhos Não Nós usamos Óculos Para proteger To protect Ok? Match The pictures With the health problems Ainda na página 37 Na terceira questão Diz assim Você vai ligar As imagens Para os problemas De saúde Ok? Vamos lá Cold Cold É o nosso primeiro Nosso primeiro problema De saúde Cold Significa Gripe Né? Não é nem Não é nem gripe Na verdade Cold Resfriado Gripe Mesmo É flu Flu F-L-U Flu Cold É resfriado Cold É fio Então Você já pensa Frio Resfriado Cold Então Qual será que é Cold Desse Letra A B C D E Ou F Muito bem Letra D Cold O cara tá limpando o nariz Tá espirrando Né? Fever 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 É febre Febre Qual dessas pessoas está com febre? Muito bem Letra C Viu? Ela tá até com as bochechas mais rosadas Ou seja, tá com a temperatura muito quente Temperatura do corpo muito quente Ear 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 É ouvido Né? Orelha Então Ache Ache A C H É dor Não, tem muitas doenças que você só acrescenta o ache no final e fica dor Por exemplo Ear Ear É dor de ouvido Letra B Headache O que é que é head? Head é cabeça Ache É dor Então Dor de cabeça Headache Headache Deu de cabeça A letra Muito bem Letra A Olha só Rash Rash É coceira Coceira Rash Quem está com rash? Muito bem Letra E E mais um agora com ache Tem tooth Ache Tooth É o singular de teeth A gente acabou de ver teeth Teeth Era dentez no plural E tooth É dentez no singular Então tooth ache É dor de Dente Ok Letra F Tem outras Tem outros problemas que falam sobre dor também Por exemplo Stomach Stomach É estômago Stomach cake Stomach cake Dor de estômago Na 4 É uma atividade que é em sala de aula Mas que você pode chamar a sua família para fazer com você Que diz assim Mime A health problem Mime a health problem Você vai Apresentar isso E explicar Mãe Pai Meu irmão Cold É resfriado Fever É febre Ear ache É dor de ouvido Headache É dor de cabeça Rash É dor de dente Aí o que você faz Aí o que você faz Você vai ver se eu tentar adivinhar Você tentar adivinhar Beleza? Muito legal essa brincadeira Também na unidade 4 A gente tem Vamos ver os nomes dos problemas com a imagem um pouco maior Vamos lá Headache 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 Earache 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 Fever 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 Cold Cold Rache 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 Ache Toothache Olha só A gente vai agora aprender a falar Que a gente está com aquele problema Quando você vai dizer que está com alguma coisa Você vai dizer que tem que dizer Eu tenho dor de dente Eu tenho dor de doença Eu tenho febre Eu tenho O verbo ter Como vocês sabem É o verbo have Então a forma dele Em vez de usar have Vou usar a terceira pessoa Olha só A have Eu tenho You have Tens Ou você tem He É ele She Ela It É ele Para objetos Ou animais Em terceira pessoa He, she e it São a terceira pessoa Então He Has It Has We É nós Have You Seria vinha depois da I Que é I Vos, né? Plural Ou vós E fica You have E they have Eles têm Olha só Vamos observar os exemplos I have A toothache I have A toothache Eu tenho I have A toothache Eu tenho I have You have A fever Anna You have A fever Anna Você tem Febre, Anna She has An ear A She has An ear A Ela tem Dó De ouvido She has She He Has A He Has A Has A Ele tem Dó De Cabeça He Has We Nós Have A rash We have A rash Nós temos Uma corseira They Cold Eles Ou elas Têm Resfriado Ok They Have A cold Primeira Questão Vamos analisar Bem aqui Complete as Frases Com Have Ou Has Some Tourists In our Group In Iceland Are Sick Alguns Turistas No nosso Grupo Na Islândia Estão Doentes Olha só Na letra A Nós temos Mr. Johnson Mr. Dele Ou seja He Ok Tá de verde aí Viu He É he É he have Ou he has He Has He has An earache His wife His wife O wife É esposa Então a esposa Dele His wife A esposa Dele His É dele A esposa Dele Se a esposa Dele É ela Ela É she She Have Has Has A true Fake She Has A true Fake Miss Silva Olha lembrando que Mr. Com M R É Senhor E Miss M S É senhora Miss Silva A senhora Silva And her Daughter E a filha Dela Miss Silva And her Daughter Miss Silva É ela E her Daughter Também É ela Então As duas São They They have A rash Ok They have A rash They have A rash Mas Miss Silva E her Daughter Viram We Ok Porque são Duas We Ou melhor We não They Elas 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 A irmã A irmã Do Bob Né Sister Bobby Sister A irmã Do Bob É She É ela Ok Então She Has A fever And I E Eu Eu I have A headache I have Então Mr. Johnson É He His Wife É She Miss Sylvan É She Her Daughter Também É She Aí juntando As duas Elas Duas Viram A They He É o Bobby Ele é Homem E a Bobby Sister A irmã Do Bob É She E eu É só Eu Ok Preste atenção Esse nome Que tá aí Fabriculado Em Iceland Iceland Em breve Vamos falar Sobre Ainda Nessa A aula Match The sentences From Activity One With The people In The following Pictures Olha só Você vai Relacionar Aquelas Frases Que a gente Acabou De fazer Com A Atividade Da atividade Um Com essas Pessoas Aqui Nessa Imagem Tá Fica mais Fácil Aí Estão As frases Estão As frases E agora A gente Vai Dizer Quem é Cada um Mr. Johnson Has A Ear Egg O Senhor Johnson Tem Uma Dor De Ouvido Quem Será Que é O Mr. Johnson 3 2 1 Muito Bem Aí Falou A esposa Dele Tem Dor De Dente A esposa Dele Tá Do Lado Dele Né Então Letra C A senhora Silva E A sua Filha Tem Uma Coceira Então Has A Coat Bobby Has A Coat Bobby Sister Has A Fever Bobby Sister Has A Fever And I Have A Headache Help Então Tem Uma Pessoa Falando E Eu Tenho Uma Dor De Cabeça Ajuda Né Tipo Tá Todo mundo Doente E Até Eu Aí Ó Ele Falou Help Me Ajuda Olha Só Culture Break O Tijolinho Da Cultura Culture Iceland Iceland Is A Very Small Country In Europe It Is An Island And It Has A Population Of Three Hundred Thirty Two Thousand Five Hundred Twenty Nine Thousand People Ok Hey Keep Let me see Deixa eu ver Reykjavik Reykjavik É assim que fala Reykjavik Ok It Is Is Its Capital Is Its Capital É a capital Ok Reykjavik People In Iceland Are Very Healthy Healthy They Have Good Hospitals And Excellent Government Programs To Promote Health In Fact Iceland Is The Healthiest Country In The World Vamos Lá Iceland Is A Very Small Country In Europe A Islândia Ela É Um Pequeno País Um País Muito Pequeno Very Small Muito Pequeno Na Europa In Europe It Is An Island It Is An Island Preste Atenção Na Pronúncia Dessa Palavra Island Não Fala Island Nem Island 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 É Uma Ilha Island And It Has A Population Que Tem Uma População De 332 Mil 529 Pessoas Ok Reykjavik Reykjavik É assim que pronuncia Is Its Capital É a Capital Ok Da Islândia People In Iceland Are Very Healthy Ok Então As Pessoas Na Islândia São Muito Saudáveis Ok They Have Good Hospitals Eles Têm Bons Hospitais And Excellent Government E Um Governo Excelente Não Só Um Governo Excelente Ou Melhor In Excellent Government Programs E Programas De Governo Excelentes To Promote Health Para Promover A Saúde In Fact Island Is The Healthiest Country In The World Tá Dizendo Aqui Que De Fato A Islândia É O País Mais Saudado Do Mundo Quem Quer Ver Alguma Imagem Da Islândia É Um País Lentíssimo Belíssimo Mesmo Olha Só Lá É Chamada De Islândia Justamente Porque Tem Gelo Pelas Montanhas Ao Redor Da Ilha Ok É Muito Bonita A água De Lá É Muito Cristalina É Lindo Olha Só É Impressionante Muito Impressionante Olha Só Na página 40 Page 40 Nós temos Assim A primeira Questão Que Diz Look At The Text On The Tablet Mark The Appropriate Answers Olha Só Você Vai Ler O Texto Que Está No Tablet Marcar A Resposta Apropriada A Pergunta Para Complementar É Assim It is a text É um texto With instructions For a good hygiene Ou It is a text About different children's Hygiene habits Está perguntando se é um texto Com instruções Para boa higiene Ou um texto sobre Os hábitos de higiene De diferentes crianças Vamos ler Para a gente saber Qual é How to have Good hygiene habits It is important To care Of our bodies And have Good hygiene habits They prevent Serious Health Problems And promote Good health First Wash Your hands Before meals And after Going to the Toilet Two Take a shower Every day Three Wear Clean clothes Four Brush Your teeth Three times a day After breakfast Lunch And dinner Five Floss your teeth Every day Six Clean And cut Your nails Olha só How to have Good hygiene habits É como ter Bons hábitos De higiene It is important To take care Of our bodies É importante cuidar Do nosso corpo And have Good hygiene habits E ter bons hábitos De higiene They prevent Serious health problems Eles previnem Sérios problemas De saúde And promote Good health E promovem A boa saúde Primeiro Wash your hands Before meals And after Going to the toilet Você vai lavar as mãos Antes de comer Antes das refeições E depois de ir ao banheiro Número 2 Take a shower Every day Tome banho Todos os dias Three Wear Clean Clothes Ou seja Use roupas limpas Quatro Brush your teeth Three times a day After breakfast Lunch And dinner É pra você escovar os dentes Três vezes no dia Depois do café da manhã Do almoço E do jantar Five Floss your teeth Every day Passe fio dental Nos seus dentes Todos os dias Six Clean and cut Your nails Limpe e corte as suas unhas Então Esse texto é sobre Instruções para a boa higiene Ou sobre Hábitos de higiene De diferentes crianças Muito bem A letra Is a text With instructions For a boa higiene Eu trouxe aqui pra vocês Já que a gente tá Numa época que Precisa muito falar Sobre lavar as mãos Não pegar Da nossa cara Do nosso rosto Com as mãos sujas Sempre foi importante Mas agora Está muito mais importante Eu trouxe pra vocês A maneira correta De lavar as mãos Ok? Vamos acompanhar Primeiro você Vai Wet hands with water Você vai molhar As mãos com a água One Apply enough soap To cover All hand surfaces Você vai Passar sabão O suficiente Para Quando você Passar a mão assim Ela cobrir Não tem a sua mão E a outra Aí você vai Na number two Rub hands Palm to palm Você vai Estregar A palma da sua mão Assim Primeiro Ok? Assim Assim Na três Você vai Fazer o que? Right palm over Left dorsen With interlicit fingers And vice versa Você vai fazer assim Bota essa mão direita Em cima da sua mão esquerda Encaixar os dedos E fazer assim Ok? E vai fazer ao contrário Também Porque isso vai permitir Que você limpe Essa região Dos seus dedos Ok? Depois você vai fazer De frente Ok? Assim E fazer a mesma coisa Ok? Você vai fazer assim Ok? Aí depois você vai Na número cinco Diz assim Back of fingers Back of fingers To opposite palms With fingers interlocked Assim Junto assim E você esfrega Assim De lado Assim Assim Ok? Assim É um pouquinho chato Mas É assim Na seis Você vai Fazer o que? Rotational rubbing Of left thumb Clasped in right palm And vice versa Você vai pegar o dedo Ou o thumb O polegar Colocar na palma Da sua mão E rodar Ok? E depois fazer o mesmo Com a outra mão Ok? Ó Beleza Na sete Diz assim Rotational rubbing Backwards And forwards With clasped fingers Of right hand And left palm And vice versa Você vai pegar assim Você vai deixar a tua mão Assim Assim Pega a palma Da sua mão E faz assim Porque ela ajuda A limpar a palma Da mão E também As unhas Ok? E depois você faz Na outra mão Também Depois na oito Diz assim Rinse Hands with water Você vai Enxaguar suas mãos Ok? Aí você pode Seca Você pode deixar Suas mãos Secarem livremente E fechar A torneira Com o cotovelo Se for possível Se você tiver Na sua casa Dá uma passadinha De água Na torneira Não tem? Antes de você Começar o processo Para quando você For fechar a torneira Você não pega Ela na torneira suja Entendeu? Aí se tiver Um lencinho de papel Na sua casa Você seca a sua mão Com o lence de papel E fecha a torneira Com o mesmo lence de papel Ok? Para não ter contato Com a torneira E aí Suas mãos Estarão Safe Estarão seguras Estarão limpas Lá em cima Tem assim Health tips For children São Dicas de saúde Para as crianças Olha só Nutrition Para a nutrição Das crianças Tem que comer Fruits and vegetables Tem que beber More water Mais água Ok? Say no To junk food E dizer não Para as comidas Não saudáveis Ok? Para comidas Lixo mesmo Comida lixo Junk food Comida Que não presta Diminuir o consumo De hambúrguer De refrigerante De pizza Eu sei que é difícil Porque é gostoso Eu sei Eu também gosto Mas a gente sabe Que faz mal Activities Esportes Vocês podem praticar esportes Outdoor activities Você pode fazer É Assim Atividades que sejam Fora de casa Também Quando a quarentena Passar Podem andar Bicicleta Caminhar Correr Exercise Regularly Ok? Você pode Se exercitar Regularmente Normalmente Vocês fazem isso Tem as aulas De educação física Que são muito legais Também Lifestyle Ou seja O estilo de vida Quando você sentir Que está precisando Quando sua mãe E sua pai Achar que você está precisando Eles levam você No médico E passam Os vitaminos Ok? Vários Ou seja Vão passar Os vitaminos Para vocês Relaxation Vamos Tire um momento No dia de vocês Para vocês relaxarem Deita um pouquinho Descansa Relaxa o corpo Ok? E personal hygiene E higiene pessoal Já Várias dicas aí Viu? Na outra página Para casa Eu vou deixar Para vocês A page 41 A página 41 A segunda questão Read the text Write the tip Under the correct picture Você vai ler Aquele mesmo texto Que estava no tablet Com aquelas instruções De higiene E vai escrever A instrução Em cada linha Da imagem correta Ok? É isso pessoal Qualquer dúvida Pode entrar em contato Comigo Eu estou nos grupos Do quinto ano E... Mas esse assunto É muito tranquilo E... Se vocês decidirem Fazer alguma Das brincadeiras De mímica Grava o vídeo Manda no grupo Eu acho que eu vou adorar Ver E os outros pais também Os outros alunos Vai ser muito legal Tá bom? Bye bye